Salve família, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, tô colando numa quadra ali no PSU, demorou? Vou gravar o rachão pra vocês, aquele pique, quem é do canal já conhece aí, demorou? Se você é novo aqui, se inscreve no canal, beleza? Comenta aí ó, da onde você é, demorou? E tamo junto, bora pro rachão, deixa o like e é nóis, tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É direto ou vai a seis? É direto ou vai a seis? É direto ou vai a seis? Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá.